Fala pessoal, beleza? Fala rapidamente aqui, chave de segurança do aplicativo Bradesco caso você tenha formatado o seu celular, ou seja, você perdeu, está querendo recuperar essa chave de segurança caso o vídeo seja útil, só lhe peço, deixe o like, também comenta aí abaixo o problema que você está tendo e se você conseguiu resolver, depois deixa aí abaixo, que isso ajuda bastante e deixa o vídeo mais relevante questão de chave de segurança então, que é fundamental para usarem várias funções no aplicativo transferências, PIX, essa chave para você conseguir ativar, infelizmente pelo celular não vai ser possível fazer porque você formatou, então você limpou ele, deixou como se fosse o original de fábrica tudo que você tinha adicionado ali foi apagado, então existem duas opções, pelo menos que eu conheço se você tiver com mais alguma souber, deixa aí abaixo, mas uma delas é ir até a agência bancária ainda mais se você já tem ali a biometria, é fácil, pelo próprio caixa eletrônico você consegue ativar uma nova chave de segurança com o celular conectado na internet e outra opção que, olha, não tenho 100% de certeza, mas acredito que deva funcionar sim é ligar aí no fone fácil do Bradesco, lá existe uma opção de recuperar chave de segurança então lá você vai estar passando teus dados, algumas informações tuas e você tem grandes chances de conseguir ali também fazer a sua ativação, recuperar aí a chave de segurança do aplicativo Bradesco, então é isso, um vídeo rápido, objetivo, até a próxima Tchau, tchau